Burak Deniz tem um recurso que ele não quer que seja ouvido. Burak Deniz, que foi parceiro de Alina Bos na série Maraslindia TV na temporada passada e teve uma temporada de sucesso, está atualmente participando das filmagens da série Samara. Co-estrelando com Serena e Sarikaya, o novo projeto de Burak Deniz tem uma história fantástica e será transmitido pela Netflix. O amor de Burak Deniz pelos animais também é conhecido por seus fãs. O ator também expressa esse amor nas postagens que fazem sua conta do Instagram de vez em quando. O famoso ator não pode ficar calado ao pedido de ajuda de uma associação que alimenta cães vadios. Uma associação em Beilic do Zoo, que regularmente alimenta cães vadios em áreas florestais, mas estava em uma situação difícil esta semana, pediu ajuda nas redes sociais. O ator Burak Deniz respondeu a esta chamada e enviou 50 grandes pacotes de comida para a associação. Aprendeu-se também que o ator, que é amante dos animais, regularmente ajuda associações e abrigos, mas não quer que isso seja muito ouvido.